Onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar Eu sou de lá, terra morena que amo tanto meu Pará Eu sou de lá, onde as marias são marias pelo céu E as nazarés são germinadas pela fé Que irá gravada a cada filho que nascer Eu sou de lá, se me permite já lhe digo Quem sou eu, filha de tribos, índia negra, luz e brela Marajoara, sou cabucla, assim sou eu Eu sou de lá, onde o menino Deus Eu sou de lá, onde as marias são marias pelo céu